Fala gente aqui do canal Junko Ferroz E hoje eu estou fazendo um vídeo aqui também para mostrar a neve Mas não sei se vocês sabem O brasileiro tem uma visão fantasiosa da neve Vocês acham que a neve é igual nos filmes e nos desenhos animados Que assim, nevou, pode estar a qualquer temperatura, não interessa Se tiver 20 cm de neve Você vai conseguir construir castelo de neve, boneco de neve Que é tão simples assim, mas não é Quando você quer construir um castelo de neve, não sei o que Você tem que esperar uma determinada temperatura E uma determinada quantidade de neve Você tem que ter uma determinada temperatura, determinada quantidade de neve Para você conseguir fazer isso E a gente conseguiu fazer isso hoje Hoje foi um dos dias raros que deu para fazer isso E a gente estava, eu e o pessoal aqui Nós estávamos com ânimo para fazer isso Então agora eu vou mostrar o que a gente fez Então dá uma olhada só Primeiro que eu vou mostrar vai ser o boneco de neve chamado Lucas Tem que mostrar rápido que as coisas aqui estão começando a derreter Acho que eu Então olha só, dá uma olhada Não olha mais para a minha cara não Corta para as construções Não olha só, dá uma olhada só Bom, esse aqui foi o boneco de neve Agora eu vou mostrar a fortaleza de neve Chega mais Olha, dá uma olhada Olha, dá uma olhada É isso aí Eu vou ficando por aqui porque eu só fiz esse vídeo mesmo pra mostrar Sacionar essas coisas aqui Valeu